Tá braba, viu? Ó, galera. Eita, pessoal! Tô aproveitando esse momento que eu vim olhar minha roça de fava aqui, ó. Aí, como aqui perto tem uma abelha, aí eu decidi olhar, viu? Ela é ali na frente, ó, do lado direito. Aliás, do lado esquerdo. Ela é ali na frente. Eu vou entrar, vou subir aqui a ladeira até lá. E logo assim que eu olhar ela, meus amigos, eu vou voltar pra roça. Fica aqui bem pertinho. Faz bastante tempo que eu fui lá. Aí eu tava pensando, pessoal. Tava até conversando com o Mel. Essa semana. Essa abelha pode tá grande, viu? Pode tá grande e pode não tá, né? Só sabe tirando a dúvida e indo até lá. É o que eu vou fazer agora. Você que tá chegando agora, muito prazer. Eu sou o Zé. A galera que é nova no canal não é inscrita, já vai se inscrevendo. Deixando seu like. Compartilha o vídeo também com um amigo seu que ainda não conhece o canal. E bora pra abelha. Ela é ali na frente, ó. Tá barulhão aqui, viu? Naifrou. A minha roça é ali na frente. E eu vou seguir por aqui, ó. A abelha é ali dentro desse mato fechado, ó. Vamos que vamos, minha galera. Já tem uma pequena vareda aqui que eu abri pra ir pra ela. Faz uns dias já, né? Mas só que eu não gravei vídeo. Aí hoje eu vou lá. Eu já gravei vídeo aí no canal. Tem vídeo aí no canal dela, dessa abelha. Fazer umas imagens lá da loca dela. Pra ver como é que tá, né? Eu tô bastante ansioso. No final do vídeo vai ter um alô pros amigos. Como sempre. Ó, galera. A vegetação aqui é espinheta. Calombi, jurema. Jurema branca e jurema preta. O calombi fura que é uma barbaridade, viu? O espindeiro. E a jurema unha de gato nem se fala. Correu, bicho. Vamos passar aqui, ó. Correu, galera. A abelha é ali, ó. Moriçoca é boia aqui no mato, hein? Que maria. É pra acabar rochado. Acaba de rocha, né? Vou enfrentar uma moriçoca dessa. Eita. Eita. Ó, galera. Porque choveu, ela tá muito brava. Só fazer as imagens aqui pra vocês verem. Ela pode se embrabecer aqui. E é perigoso, né? Tá trabalhando. Fechei a casa dela. Ó, galera. Já ganou mato. O milho tá igual a borracha molhada. Tá ruim de quebrar, né? Olha só, pessoal. Que milho graúdo. De primeira, viu? O bom da roça é assim, ó. Porque tem muita fartura de milho, fava. É bom demais, viu? Vou quebrar mais pra levar pras galinhas. E fava aqui com força aqui no toco. Vou debulhar aqui pra vocês verem aqui umas barras. Olha, galera. Tá toda mofando, viu? Ó. Tem uma pedra de mocó aqui detrás de meu rancho. Eu falando assim e eles ali, pessoal. Bem mansinho. Daqui a pouco eu vou dar um chamado lá na pedra lá pra vocês verem. Eu vou pular tudo pra fora da loca, viu? Tem muita fava aqui, ó. Estragada. Da manhã em diante eu vou apanhar uma fava verde. Aí quando eu for apanhar essa fava verde, eu já vou apanhar misturado com seco. Aí depois eu separo. Graças a Deus que choveu. A gente fica muito feliz com isso, viu? A fava é um legume que não aguenta muito a chuva, não, viu? Porque os grãos dela é bem branquinho. Aí quando chove a basmofa, no instantezinho ela perde a cor, viu? Fica uma cor barrenta. Mas tá bom. Dá pra aproveitar muita coisa. Melhor perder com chuva do que perder com sol, viu? Então, vamos lá. Tchau. 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 tá no brando de novo parece que tá querendo chover ali embaixo é a ramagem florada o cipuado e amarra cachorro todo florado para as abelhas fazer mel olha só pessoal, só mato por aqui ali é a roça de mel é logo ali tem muita abelha aqui nesses matos mais uma roça de um agricultor lá em bora a moto aqui em cima de uma pedra aqui olha pessoal a pedra que eu tava em cima ali do lado tem uma pedra de mocó é muito mocó ali olha só que flor show de bola mandar um alô aqui para os amigos inscritos no canal João Batista, tá lá em São Paulo Pedro da Construção, tá lá em Remígio nosso amigo Duda Refrigeração em Santo André nosso amigo Paulo Sérgio da Silva também acompanhando o canal nossa amiga Maria nosso amigo Lenildo José Vieira também mandar um abração também para a galera boa lá em Sacarema no Rio de Janeiro a turma boa lá em Nova Iguaçu também acompanhando o canal nossa amiga Antônio Cândido tá lá em Recife acompanhando o canal nosso amigo Antônio também saudades dos bons tempos é um perfil que tem aí que comenta aquele abraço, tamo junto nosso amigo também José Vanildo Rocha tá lá em Natal no Rio Grande do Norte acompanhando o canal é um fanzaço nosso, não perde um vídeo tamo junto meu amigo muito obrigado aí pela audiência tamo junto sempre Deus abençoe nosso amigo também o Sargento tá lá em Manacapuru no Amazonas acompanhando o canal ó galera Sargento Barbosa tá lá no Amazonas nosso amigo também rapaz Eledi Barros é um Sargento também tá lá em Alegreto no Rio Grande do Sul curtindo a gente acompanhando o canal nosso amigo também Renato Renato Félix tá lá na capital do estado do Goiás tá lá em Goiânia tamo junto nosso amigo também rapaz tá lá em é Ronaldo nosso amigo Ronaldo tá lá em Solânia no Brejo no Brejo Paraibano aqui um conterrâneo nosso e é isso aí meus amigos a abelha ali como vocês viram choveu aqui ó foi três dias de muita chuva agora foi que veio abrir um solzinho aí as abelhas tá muito bravas não é recomendado não é destampar a casa de abelha sem tá com a roupa da apicultura né eu vim sem a roupa da apicultura porque eu vim aqui no roçado mas logo mais meus amigos vai ter muito vídeo de abelhas aqui pro canal quando for a partir de setembro se Deus quiser as abelhas vai tá cheias de mel também tenho aqui rapaz vou mandar um alô aqui também pro nosso amigo tá lá em tá lá em Pedreiras em São Paulo rapaz coladinho no sul de Minas ele comenta nos vídeos aqui bastante eu esqueci o nome dele lembrei galera lembrei o nome do cidadão Gilberto tá lá em Pedreiras coladinho no sul de Minas mas ele tá lá em Pedreiras no estado de São Paulo tamo junto e é isso aí pessoal um forte abraço a todos a minha vontade aqui era mandar um alô pra todos pra todo mundo aqui do canal que acompanha mas é a Moriçoca aqui ferroana tá aí cheia de sangue e é isso aí forte abraço a todos fiquem todos com Deus tamo junto e misturado sempre valeu que vossa não Tchau.